Aqui sentada neste bar Não adianta insistir Pra você eu não vou mais voltar Não vou ficar aqui jogada à solidão Vivendo na sofrência não tem jeito não Você me deixou e foi morar com outra Pode ficar com ela Arrume as suas malas e saia daqui Não vou mais implorar, você pode partir Você se arrependeu e agora é tarde Bem feito E pra cantar comigo, eu convido meu amigo Ciel Rodrigues, chega pra cá Ciel Ô minha amiga Alexandra Muniz Vamos apaixonar os corações, vamos Aqui sentado neste bar Tomei uma decisão Cansei de ser outro Eu quero a separação Cansei de ser iludido Cansei de te perdoar Não adianta insistir Pra você eu não vou mais voltar Não vou ficar aqui jogada à solidão Não vou ficar aqui jogada à solidão Não vou mais implorar Não vou mais implorar, você pode partir Você se arrependeu e agora é tarde Bem feito Pode ficar com ele Não vou mais implorar, você pode partir Você se arrependeu e agora é tarde Bem feito Obrigado meu amigo Ciel Rodrigues Pela sua participação É show papai Vem feito Eu me intriguei O meu amor doeu O meu amor doeu Você se arrepende Você se arrepende Você se fez de bobo Eu digo Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Chora guitarra Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo Eu digo Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Ela levou a geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor Até o cobertor você levou Só foi chegar ao nosso apartamento E visualizar o estrago Que você deixou Cadê o meu violão na parede Que era minha companhia Até isso você levou Eu sei que o que eu fiz foi covardia Eu errei Eu errei mas não devia ter falado pra você Era pra ter deixado o colchão Agora eu vou dormir no chão Você levou tudo pra você Você levou a geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou A geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou Até o cobertor você levou Cadê o meu violão na parede Cadê o meu violão na parede Que era minha companhia Até isso você levou Eu sei que o que eu fiz foi covardia Eu errei mas não devia ter falado pra você Era pra ter deixado o colchão Agora eu vou dormir no chão Você levou tudo pra você Você levou a geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou A geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou Play Áudio Estúdio Pra você se apaixonar E essa é mais uma composição da Alexandra Muniz Hoje eu acordei de madrugada Uma saudade danada Com vontade de lhe ver Hoje é o dia da amargura Essa saudade não tem cura Eu vou beber pra te esquecer Vou sair pela cidade Sem destino por aí Vou atrás de companhia Que me tire essa agonia E possa me distrair Vou sentar naquele bar Vou pedir para o garçom Sente aqui na minha mesa E me trago uma cerveja E aumente aquele som Carçom me escute Hoje eu vou me acabar Aqui na cachaça Nessa mesa de bar Mas não tem problema Eu amo aquela morena Que hoje vai se casar Carçom me escute Hoje eu vou me acabar Aqui na cachaça Nessa mesa de bar Mas não tem problema Eu amo aquela morena Que hoje vai se casar E pra cantar comigo Eu convido o meu parceiro Elson Vaqueiro Chega pra cá Elson Deixa comigo Alexandra Muniz Oh paixão Hoje acordei de madrugada Uma saudade danada Com vontade de lhe ver Hoje é o dia da amargura Essa saudade não tem cura Vou beber pra te esquecer Vou sair pela cidade Sem destino por aí Vou atrás de companhia Que me tire essa agonia E possa me distrair Você tá naquele bar E pedi para o caçom Sente aqui na minha mesa E me traga uma cerveja E aumente aquele som Caçom me escute Hoje eu vou me acabar Aqui na cachaça Nessa mesa de bar Mas não tem problema Eu amo aquela morena Que hoje vai se casar Garçom me escute Hoje eu vou me acabar Aqui na cachaça Nessa mesa de bar Mas não tem problema Eu amo aquela morena Que hoje vai se casar Mas não tem problema Eu amo aquela morena Que hoje vai se casar Obrigada, Elson Pela sua participação No novo CD Alexandre Muniz Tamo junto E essa é a minha mais nova composição No novo CD promocional 2020 Alexandre Muniz Vem se apaixonar Hoje eu arrumei a minha mala Tô saindo dessa casa Eu não quero mais viver Cansei de ficar na solidão Vou buscar uma paixão Que me dê mais do que você E quando retornar a esta casa E abrir aquela porta Você não vai me encontrar Daí você vai ver que me perdeu Vai correr atrás de um beijo meu Mas será tarde nesta hora Pode apostar, vou te esquecer Vou arrumar a minha vida Honrar minha palavra de mulher Da Muniz Você não faz o que quiser Vai viver no cabaré Com as rabarigas Pode apostar, vou te esquecer Vou arrumar a minha vida Vou honrar minha palavra de mulher Da Muniz Você não faz o que quiser Vai viver no cabaré Com as rabarigas Eita menino, chora Ai, bebê Ai, bebê É no solinho dos pax Pra se apaixonar Hoje eu acordei de madrugada Uma saudade danada Com vontade de viver Cansei de ficar na solidão Vou buscar uma paixão Que me dê mais do que você E quando retornar a esta casa E abrir aquela porta Você não vai me encontrar Daí você vai ver Daí você vai ver que me perdeu Vai correr atrás de um beijo meu Vai viver no cabaré Com as rabarigas Pode apostar, vou te esquecer Vou arrumar a minha vida Vou honrar minha palavra de mulher Da Muniz Você não faz o que quiser Vai viver no cabaré Com as rabarigas E pode apostar, vou te esquecer Vou arrumar a minha vida Vou honrar minha palavra de mulher Da Muniz Você não faz o que quiser Vai viver no cabaré Vá viver no cabaré Com as rabarigas E a Alexandra Muniz Chora, bebê! E vem se apaixonar Com a Alexandra Muniz Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver